Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal do Eternal Games, eu sou o Marcelo, e galera hoje eu estou de volta aqui com mais uma parte da nossa série de Shadow of Mordor, na última parte eu fiz mais uma das missões do Gollum, e agora eu vou fazer uma missão do Hatchbag, a outra missão do Gollum está por aqui, eu vou aproveitar, faço ela depois, libero essa torre e já parto para essa daqui, beleza? Então vocês viram aí que já é tudo calculado, né? Então vamos nessa galera, eu vou marcar essa daqui para eu poder fazer a missão, só que antes disso, eu vou fazer uma coisa aqui que é muito importante também no jogo, obviamente todo jogo é importante, os aprimoramentos, eu tenho alguns pontos de habilidade, tem um ponto de habilidade na verdade, né? E eu consigo montar em Karagors, isso aqui pode ser uma boa, então eu vou colocar aqui, montar em Karagors, e deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, aqui são 320, as flechas, eu já tinha aumentado, né? Então, eu vou esperar juntar um pouco mais de pontos ali, e aqui tem algumas missões ainda para fazer, tem muita coisa ainda para fazer no jogo aqui, 9% só concluído, falta muita coisa ainda. Então, é isso aí, eu não vou liberar mais nada aqui por enquanto não. Então beleza, vamos fazer o seguinte, vamos indo lá na direção do nosso alvo, deixa eu só ficar esperto aqui para ver se tem algum inimigo aqui por perto, não, está legal, o alvo é para ali. Olha, tem os inimigos aqui, está tudo brincando, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com alguns deles aqui, né? Agora que eu sei que se ele cair do penhasco ali, ele morre também, vamos tentar derrubar algum deles ali. Boa, garoto. Deixa eu ver se vai dar para matar antes do outro chegar, deu. Não quero enrolar muito não, porque eu não me lembro se essa missão do hatchback é grande, então se for grande eu não quero enrolação, cara. Vamos ver se vai dar para matar antes do outro, o outro resolveu fugir, né? Beleza, vamos lá. Cara, aqui tem uma missão de libertação de escravos, acho que dá para fazer ela, cara. Aliás, não, deixa quieto, depois a gente faz, é melhor, porque senão às vezes acaba levando muito tempo isso daí. Aqui eu estou achando interessante que tem marcado um artefato aqui embaixo, né? Eu vou ver se eu pego esse artefato. Deixa eu drenar esse carinha. Muito bem. Aqui marca que tem um artefato, tá? Bem aqui, deixa eu pegar ele. Bom, deixa eu ver aqui, tem que achar aquele negocinho, né? Muito bem. Cara, tem uma cabeça no capacete dele. Bom, como ele está sozinho, eu acho que eu consigo... Ganhar dele com facilidade aqui, né? De uma certa forma. Vamos ver. Ah, já está vindo mais um monte de York por perto. Putz, agora vai ficar essa palhaçada desse ódio da derrota. Ah, beleza. Pelo menos eu consegui ganhar dele. Esse negócio de ódio da derrota, o cara começa a restaurar a vida dele do nada. Ele começa ali a ficar como se fosse um regen ativo ali, sabe? Beleza. Um capitão a menos, nem sabia quem que era aquele ali, mas estava por perto e acabou dançando. Aqui tem mais outra marcação, né? Ali, ó. Tem mais um para a gente pegar. Esses símbolos ali, né? Para completar. Deixa eu ver. Aqui. É aqui embaixo que está. Aqui, ó. Beleza. E aos poucos vai se formando ali alguma coisa, né? Bom, beleza, galera. Vamos fazer o seguinte aqui. Então, eu acho que eu consigo melhorar um pouquinho mais alguma coisa aqui nele. Deixa eu só confirmar. Aqui. É, dá para aumentar um pouquinho mais a vida e os disparos élpicos também. Eu vou aumentar um pouquinho mais a vida aqui porque se a vida, se a barra de vida dele acabar, já era, né? Então, quanto maior isso daqui, melhor. Então, é o investimento que eu vou fazer por enquanto aí. Bom, vamos lá. Eu já estou perto, né? Aqui do ponto. Para a gente começar a missão. Não quero enrolar muito para não ficar muito longo o vídeo. Beleza, vamos lá. Chama isso de duelo? Não. Chama isso de perder o duelo, Lop. Bem, bem aqui. Tá bom, tá bom. Sim, eu vou ficar bem aqui. Vamos depressa. Ou ele perderá a cabeça. Bem, tentador. Segue os olhos dela e a fera não verá você chegando. Bom, a gente tem que impedir a execução do hatchback aqui no tempo ali de pelo menos 4 minutos aí que foi dado, né? A gente tinha um objetivo bônus aqui, que era matar todos os inimigos de forma furtiva. Por isso que tem esse tempo longo aí de 4 minutos que não vai ter necessidade de durar esse tempo todo, tá? É só matar os inimigos na flechada igual eu fiz aqui, ó. E tá tudo tranquilo. Agora, deixa eu ver uma coisa. Dá para pegar mais alguém de forma furtiva aqui. Eu restaurar um pouquinho as flechas aqui, né? Beleza. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Acho que eu vou tentar matar aquele cara ali, ó. Esses caras com escudo são um problema. Beleza. Eliminei um monte na flechada também. Vocês viram que essas flechas são muito úteis para a gente, né? Depois eu posso restaurar elas. Ah, outro detalhe, galera. Esse capitão aqui, a gente não vai matar ele, tá? Não de cara. A gente vai ter que interrogar ele primeiro. Então, a ideia aqui é eliminar os inimigos, né? Esses que estão aqui ao redor atrapalhando a gente. Para que aí a gente tenha espaço para conseguir interrogar ele. Deixa eu já finalizar esses caras aqui. O hatchback está ali, ó. Bem agachado. Falta pouco. Beleza, mais um. Calma aí que vai chegar a sua vez, droga. Não precisa ficar ansioso, não. A sua vez está chegando. Acho que só sobrou ele agora, né? Não, ainda tem mais esse cara aqui. Está quase. Pelo jeito ele não é complicado, não, né? Quando o capitão fica com pouca vida, você pode agarrá-lo. Muito bem. Agora ele já está com pouca vida. Eu não posso mais fazer nenhuma finalização nele. Então a ideia vai ser essa daqui, ó. A gente vai pegar ele e apertar o app para interrogar. Perca sua mente. Vamos ver. Ah, os chefes formam a patente mais poderosa das tropas Urux. Ah, tá. As tropas Urux, né? No caso, são esses camaradas aqui em cima. Dá para ver lá atrás o tamanho do exército que ainda tem, né? Aí a gente vai ter que obter informação desse aqui. Mog, o outro gêmeo. Eles são os chefes dos capitães aí, pelo jeito, né? Tá legal. Então eles não são fáceis de encontrar nos campos de batalha igual aos capitães, né? A gente tem que usar uma estratégia diferente. Muito bem. Aqui dá para saber algumas das fraquezas dele, né? Solte de danos de ataques à distância, isso é bom saber. Solte de danos por finalizações normais, também é bom. Beleza. Tá marcado. Esse aí vai ser o nosso próximo objetivo. Quartião? Isso é que é trabalho em equipe. Vá logo antes que eu mude de ideia. E o nosso acordo? Não tem mais acordo. Ah, tá bom então. É que eu cheguei nós. Tá. Espera. Espera. Guardião! Olha isso. Quando o chefe souber da minha vitória, me tornará seu guarda-costas pessoal. E como é que isso me ajuda? Um guarda-costas traidor. Eu cuido de um dos chefes para você, e você cuida dos outros quatro sozinho. Depois, nos encontramos no campo de treinamento. Vou garantir que o chefe esteja lá quando você estiver pronto para ele. O que me diz? Vê se consegue manter a cabeça sobre os ombros desta vez. Tem razão. Bem, esse é o meu plano. Agora vai o relatório de batalha, né? O hatchback, mesmo ele sendo o orc, ele é até engraçado, né? Em algumas situações aí. Bom, beleza, galera. Isso daí. Mais uma missão cumprida, né? Não foi longa. Eu imaginei talvez que seria um pouco maior do que essa. Esse ratbag nos levou à cadeia de comando, apesar de seus defeitos. Ele tem dom para fracassar. Pegar essa runa aqui, né? Para não deixar ela aí, não perdê-la. E, bom, nossa, tem um confronto ali de... Está bem complicadinho. Bom, galera, então eu vou fazer o seguinte, né? Como já fizemos a missão de hoje, né? Já fiz essa missão aí do vídeo. Às vezes, se for fazer mais uma missão aqui, pode ser que o vídeo fique muito longo e acaba ficando um pouco entediante aí para vocês. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou me teletransportar para uma das torres. Eu vou para essa torre... Qual que é a mais próxima dali, hein? Tanto faz, né? Acho que qualquer uma dessas duas. Então tá, eu vou para essa torre daqui, ó. É isso aí. Eu estou aqui, eu vou esperar, né? Na próxima parte, acho que fica mais fácil o caminho para eu conseguir chegar até aqui e fazer essa missão. E também eu aproveito, talvez, para se der tempo, né? Recolher algumas dessas outras relíquias, algum desses outros artefatos que tem aqui, né? E dou uma olhada aí na área, se tem mais alguma coisa interessante. Claro, sem tomar muito tempo, que o objetivo é realmente aí que a gente não leve muito tempo nessas missões. Deixa eu só dar uma olhada aqui se tem alguma coisa interessante aqui para eu conseguir evoluir. Dá para eu evoluir ele mais alguma coisa? Dá. Deixa eu ver aqui. Finalização de última chance. Ah, isso daqui é aquele negócio que a gente tem, né? Ou não? Ah, não. Ele finaliza o inimigo. Ele simplesmente não... Deixa eu ver se está disponível. Ah, está disponível. Legal. Comprei ela. E eu vou ficar com ela aí por enquanto. Tem algumas aqui que estão bloqueadas ainda, né? Algumas estão bloqueadas aqui por poder, né? Que são as de vermelho. E algumas estão bloqueadas por missões mesmo, né? Bom, galera. Então é isso daí. Eu vou encerrar por aqui. E deixa eu só ver uma outra coisa aqui. É, beleza. Acho que de aprimoramentos... Aqui eu só tenho 75. Não dá para fazer mais nada. Beleza, galera. Então é isso daí. Eu vou encerrar mais essa parte por aqui. E depois a gente continua na próxima parte aí. E seguimos para mais alguma missão aí. Provavelmente a próxima que eu farei aí será mais uma das missões do Gollum. Que é a mais viável para a gente fazer aí para dar andamento na história. Bom, galera. Então é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa parte da nossa série de Shadow of Murder. Se gostaram, por favor, não esqueçam de deixar o gostei de vocês aqui embaixo. Se não é inscrito no canal ainda, gostou do canal, gostou dos vídeos, é só clicar no botão inscrever-se. Assim, toda vez que eu publicar alguma novidade, o YouTube avisa vocês automaticamente. E se você também puder adicionar esse vídeo aos seus favoritos e compartilhar nas redes sociais, ajuda muito também na divulgação do canal. E por falar em redes sociais, galera. Se você tiver Facebook, quiser dar uma força lá para o canal curtindo a fanpage. É só acessar lá. Facebook.com.br E se tiver Twitter, é só seguir lá, arroba Detonal Games. Assim, toda vez que eu publicar alguma novidade, o Twitter compartilha automaticamente também. Bom, galera. Mais uma vez, agradeço a companhia de todos vocês. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, gente. E... Falou! E... 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 Obrigado.